Pobre daquele Vivi tanto tempo Estou acabado Você me iludiu Mas de vingança Não vou deixar Que engane a mais ninguém Vou até pregar avisos Por onde passar Você vai sofrer Você vai chorar Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Vou até pregar avisos Por onde passar Você vai sofrer Você vai chorar Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Não vou deixar Você enganar A mais ninguém